Alô estilo dub, ala velhinho, a vida do sócio Então salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo, sexta-feira por aqui Tô indo pra Goiânia, deixar a Porsche lá no evento, dar um tal e a SW4 do Flávio A fronteira tá ficando em Brasília, vai tocar na festa da Devoche 15 anos aqui amanhã E na madrugada a gente parte pra Goiânia de novo Mano, essa aqui vai estar muito focada, a gente tá com 60% desligado Então é isso, dei uma carguinha na câmera aqui Aparei aqui na BR pra fazer uma foto, caralho mano, tá pra vocês, vai ficar bonito Esperar os meninos também, que a Hilux lá anda só uns 90, 100 por hora Mas também não tá andando muito rápido não, tá andando a 120 de boinha Cenarizão bonito, velho Já troca, vou tirar uma foto brava aqui Então é isso Logo mais tem revoada Mano, o dia amanhã vai ser pegado, viu? Caralho setado aí Caralho ar com essa carreta Bonita de verdade E é isso, vambora Então é isso, já estamos em Goiânia É, meus amigos Vem evento brabo aí, hein? Mano, olha esse palco, bonito demais, velho Brabíssimo Porschezinho aí E muito carro, viu? Olha aí a quantidade de carros tem aqui, lá, lá, lá do lado de lá também muito carro, galera Moleque, a chuvazão não tem em Goiânia judiou, viu? Até a placa do Corolla foi embora E aí, tamo aqui No local da festa da Deboche Tamo terminando aí de montar a estrutura, montar tudo Posicionando o carro E é isso Mais tarde o bicho vai pegar por aqui, hein? Tamo que vamo E aí 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 Os companheiros Acabamos de chegar aqui em Goiânia É o que agora? É 3h20 da manhã, tá faltando acho que 30km aqui pro local do evento, mas já estamos em Goiânia. Estamos chegando, Dautau, cidade da Hungria, acelerando com os dois pés, você tá doido, vamos embora. Dautau, cidade da Hungria, acelerando com os dois pés, você tá doido, vamos embora. Dautau, cidade da Hungria, acelerando com os dois pés, você tá doido, vamos embora. Dautau, cidade da Hungria, acelerando com os dois pés, você tá doido, vamos embora. Música Mais uma vez amanhã. Moleque, velho, eu vou falar pra vocês. Mano, é oito e meia da manhã, eu tive a certeza que esse carro é bonito, ela e as rodas de arroz carreteiro dela, de fazer arroz carreteiro, você tá doido. Aí, eu deixei os caras, mano, na brocais, nem abriu o aerofólio, ó. Mano, a bicha é braba mesmo, céu do louco. Rapaz, oito e meia da manhã, quem vive é ela, viu a cor desse para-brisa. Vamos ver se limpa, né, que eu tenho que levar essa joia. Moça, com os vidros abertos, ela joga mais água dentro que fora, uai. E o óculos que eu peguei, do Leandro Capotaria. Aí já era, pá, esquece. Pegar o controlezinho aqui. Deixar a bichinha esquentar o botão. Vou levantar ela bem, porque ali fora é uma confusão, véi. Aí, quando sair, nós baixamos de novo. Vambora, dá o tal, a cidade do Hungria, oito e meia da manhã, chega! É, final de semana cheio, muita loucura. E finalizar mais um vídeo, né? Mano, esse cara tá de sacanagem com a minha cara, velho. Que tem aquele fecha retrovisor. Tem aquele fecha. Agora ele tá fechando retrovisor só de um lado, ó. Olha que o daqui tá pisando, é do empurrãozinho, né? Olha só, véi. Que safadeza. Agora ele vai voltar a funcionar, ó. Eu acho isso uma massa aí. Pra mim, todo carro tem que fechar o retrovisor, ó. A fronte é fechadinha aqui, aqui. Ó, tudo fechadinho. É lindo. Mas é isso. Final de semana, maluco. Muito evento. Só agradecer o carinho de todo mundo. De Brasília, de Goiânia. Teve deboche, teve da Otal. Meu barulho foi doido, viu, mano? É isso. Tamo junto. Vamos finalizar mais um vídeo aqui. E até a próxima. Deus abençoe. Vamos pra cima. Produtos do estilo Dubb, que tá na descrição. Adquira já. E tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Vem cá estilo Dubb. Só na vida top. E aí, be like. O que é muito feliz. E aí, ó.